O Paraná é o maior produtor de frangos do Brasil e boa parte vai para a exportação. Se o mercado interno está aquecido e o custo reduzido, quem produz frango ganha mais. Sobre o tema, eu conversei com o superintendente da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná, Robson Mafioletti. A conjuntura deste momento é um pouco complicada pelo aumento do preço dos custos ali, da matéria-prima. No caso do milho, R$ 75, quase R$ 80 a saca e tem gente falando que vai chegar a R$ 100, né? Esperamos que não, porque tem que ser um pouco mais equilibrado, porque senão isso começa a bater na inflação para os consumidores. Mas enfim, o custo então pegou um pouco no caso do milho e da soja e de qualquer forma a gente tem essa válvula ou esse mercado que a gente já conquistou há bastante tempo do mercado internacional. Então ele tem dado uma certa estabilidade, mas a margem apertou muito. O custo é a preocupação também dos suínocultores, que devem ampliar mercado com a declaração da área livre da febre aftosa sem vacinação. Muito focado ainda na China, né? China, Hong Kong, né? E agora com essa questão da aftosa nós vamos abrir essa oportunidade para outros mercados que remuneram mais até, né? Como Japão, Coreia, Estados Unidos, México. E a gente vai ter essa oportunidade, todos aqueles problemas que ocorreram lá na Ásia, lá da peste suína africana. O ano passado também se viu lá na Alemanha, outros países da Europa também, né? Então nós estamos nessa toada aí de buscar esse certificado. E além disso, separar o Paraná dos demais 14 estados na questão da peste suína clássica, né? Para o leite, que ainda tem um custo elevado em comparação a países vizinhos como Uruguai e Argentina, não há muito espaço para exportação ainda. A industrialização é a saída. Começar a exportar leite em pó, sabe? Para a gente ter um preço mais estável ao longo do ano, né? Porque o preço é meio sazonal, né? Agora, reduzir um pouco a renda da população, você viu como bateu aí nos preços do leite para os nossos produtores, né? Para toda a cadeia de carnes, especialmente suína e de frango, é necessário baixar o custo, especialmente do milho. Nesse sentido, as cooperativas e outras entidades do setor estão negociando incentivos com o governo federal. Precisar plantar mais milho. Milho é uma matéria-prima essencial. Até do ano 2000 nós não tínhamos. Agora nós temos um mercado internacional de 35 milhões de toneladas de exportação. Nós temos o etanol de milho, que já está levando uns 10 milhões de toneladas. E todas essas cadeias de proteína animal que afetam a vida de todos os brasileiros, né? E as carnes, o leite, né? Elas têm a relação direta com o milho. Então o governo pediu para nós, aí fizemos reuniões com as cooperativas, o que estimularia mais plantio de milho? Porque a soja não precisa estimular, ela já vem por conta, tem mercado, né? Mas o milho nós poderíamos, a região de Pato Branco é bem característica, o sudoeste como um todo, região de Guarapuava, plantar um pouquinho mais de milho no verão. Eu acho que isso é salutar para o agricultor também, para uma rotação, né? Então nós estamos pedindo para o governo dar um incentivo para quem plantar milho, sabe? Dar um extra teto para ele financiar, reduzir um pouquinho o juro a mais em relação aos demais cultivos.